O objetivo de estreitar o relacionamento do homem com seu cavalo, muito conhecido pela palavra americana horsemanship, horsemanship é a palavra da língua inglesa que vem de três palavras, horse, cavalo, man, homem ou ser humano e ship de relationship, o mesmo que relacionamento. O SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e a Prefeitura de Álvares Machado, interior paulista, realizaram durante cinco dias o curso de Doma Racional de Equinos, também conhecido como Doma Natural ou Inteligente. O evento contou com o apoio de Paulo Sérgio Delfim Machado, juiz da BQM, Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quartos de Milha, vem como representante do grupo Matsuda e com a presença do instrutor Celso Cuba. Então não tem nada diferente se fazer uma Doma Racional e um horsemanship, o que que é? É o relacionamento entre homem e cavalo. Então a Doma minha, a Doma Racional minha é o que? É ter um bom relacionamento com o cavalo. Então tanto faz se usar a Doma Racional como horsemanship, vai ser o mesmo trabalho. Agora cada um, às vezes tem um segmento. O meu segmento não sai fora de nenhum trabalho do segmento, que é o que? Mostrar para o cavalo que nós não somos o predador, que a natureza mostra para ele que nós somos. Então esse é o primeiro trabalho, né? Segundo é não disputar força com o cavalo. Eu gosto de pregar isso para os meus alunos, não que eu vou disputar força, vou judiar do meu cavalo. Mas no dia a dia nós pegamos o cavalo que é maltratado nas fazendas, nas propriedades, ter um manejo errado, não porque o cara quer fazer aquilo, porque ele não passou por um curso, ele não tem um conhecimento de como ele faz o manejo de potro, para que o cavalo quando chega com dois anos, dois anos e meio para uma Doma, ele chega mais fácil, você vai economizar 50% do teu trabalho ou até mais. Então nós pegamos o potro que ele, por falta de conhecimento, ele é maltratado no aras ou na fazenda, que o cara põe a pito nele, pega para a orelha, para matar, para o remédio de carrapato na orelha, para dar vermífico, para tosar, de um jeito agressivo no cavalo. Então esse cavalo não é aquele cavalo bonitinho que todo mundo vê na televisão, redondinho, que você bota ele aqui dentro e ele vem não ser te cheirar não. Então vocês viram a realidade que nós pegamos cavalo de cocheira, cavalo de pasto, de vários segmentos. Então cada um tem um temperamento também. Então você gasta um pouco mais de tempo, mas todos os cavalos vão chegar em você, vão te aceitar e ver que você não é o predador dele. Então eu sempre digo, o cavalo, gente, é nosso parceiro, então nós dois temos que se entender bem, então tem que tratar ele bem, respeitar ele e ele me respeitar. Eu não quero um cavalo, o que eu quero passar para os meus alunos? Eu quero um cavalo que ele goste de mim e eu gosto dele, e que ele me respeita e não que ele tenha medo de mim. Então a gente vê muita frase assim, eu amo meu cavalo, eu adoro o cavalo, mas será que o cavalo ama você e adora você? Tem muito disso, eu gostar dele é uma coisa, agora é para saber se ele gosta de mim. Então isso que eu quero, que os alunos aprendem, que o cavalo tem que gostar da gente. Você está no caminho certo. Um animal bem preparado, desde que ele nasce, o animal nasceu no pé da égua, ele já tem que ser recebido pelo ser humano, para ele saber que o ser humano é um amigo dele. Isso não tem muito em fazendas, mas nos aros hoje já é assim. Aí depois também temos a sanidade do animal, as vermífocas, vacina, sabe? É a ração, a boa ração, a boa suplementação mineral, que eu como juiz da BQM, como representante da Matsuda, eu vendo só o mineral. E eu sei que é muito importante para o animal, que um animal chegar em uma estrutura dessa com dois anos, ele tem que ser bem alimentado nutricionalmente, as vacinas tem que estar em dia, para poder ter o resultado no desenvolvimento dele no futuro. Para mim foi muito bom, assim, porque várias coisas que eu não sabia, o professor Celso pode passar para mim, eu aprendi com facilidade, já pratiquei aqui, foi muito bom ter os animais aqui para poder praticar, porque às vezes você escuta, vê, fala, mas você não faz. E aqui pode unir as duas coisas, que ele passar para a gente, a gente poder praticar nos animais que aí a gente vai fazendo, se erra alguma coisa, ele corrige, às vezes você pensa que está fazendo certo, mas não, aí tem um detalhe que se você não fez ali, ele já te passa e é muito bom. Eu sempre tive vontade, assim, de estar participando, né? Mas muitas vezes, como a gente fica, a esposa sempre fica para trás, tendo que cuidar das coisas, o marido vai, faz os cursos. Ele me falava, mas assim, a gente tendo esses cinco dias ali convivendo e vendo tudo, a gente aprende mais detalhadamente, né? Então eu vou levar, para mim que sou, assim, só auxiliar, eu aprendi muito, 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 vou levar muita bagagem, eu acho que foi, nossa, ótimo o curso que a gente fez. Eu gosto muito do cavalo, une muito o pessoal, a família, eu gosto muito de estar mexendo com eles, que em todas as modalidades a família pode estar participando. A gente aprende com os animais que eles são, assim, se você é dócil, ele vai ser bonzinho. Se você chegar com agressividade, lógico que ele vai se defender, né? Então, aqui, nessa forma de trabalhar que o Celso Cuba passou para nós, você não precisa ficar com medo. Desde o início, eles vão tendo um pouco de receio, depois eles vão pegando uma certa... eles vão pegando, assim, vai cativando a gente, a gente vai cativando eles e eles vão pegando mais amor, né? Vai se aproximando da gente e, com isso, eles não vão fazer nada que possa trazer medo para a gente. Na realidade, sim, porque ele veio para ajudar a gente, né? Como na hora do serviço, para ele ajudar a gente, como na hora do lazer, para a gente se divertir. Então, se a gente for maltratar ele, a gente não vai ter nem na hora do serviço e nem na hora do esporte. Se tivesse oportunidade, tinha que ter, mandou todo mês, toda semana e, cada vez, procurando trazer mais pessoas e melhorar mais. Quanto mais instrução, quanto mais informação, orientação, capacitação para o produtor, é importante, né? Obrigado.